A linha BR passa por um lado Olha o tamanho das trincas Gente, é impressionante Esse é um balude que está se movimentando Barão dos Tocais Pode colapsar com a ferramenta Causada por um conflito de pedamagem De gol do sul Olha as trincas enormes Ele tem se movimentado diariamente Esse aqui é completamente condenado